Aí ó, isso aqui não é um rio de água limpa não, entendeu? Aqui fica o campo onde a gente jogava E agora tá podendo sim jogar por causa disso aí, desses lixos aí, essa água escorrendo Isso aqui é um rio de fezes Agora eu vou mostrar a situação que encontra aqui a comunidade aqui na rua Curva de Regata Brasil A vergonha Por trás aqui do condomínio Dom Adelmo, próximo à ladeira do PC E isso aqui já tá mais de mesmo A gente tenta entrar em contato com os órgãos públicos e nada Só vem aqui, final de ano, próximo aos invernos, pra fazer uma limpeza supérflua E acontece o seguinte, que aqui é um criadouro de mosquito, rato, tapuru, escorpião Só pelo fato de ter esses lixos aí, ó Campinho lá, ali é o condomínio Dom Adelmo Por trás ali da ladeira do PC E aqui é a rua Curva de Regata Brasil Que poderia ser outro nome, né? Cubo do Lixão Brasil Cubo do Lixão Brasil, velho Olha pra aqui E aqui anda criança Criança anda aqui nesse córrego É catadores Descalços Mas o fato pior é os mosquitos Porque quando chove, essas garrafas petes, essas outras garrafas que podem acumular água de chuva Pode ser até um criador de mosquito Cadê o órgão público agora? Cadê? E a gente assim, a gente tá pacífico até o momento Porque pra semana, se não vier e resolver Vai acontecer a gente fechar a rua ali da Cruz de Azar Mas de frente ali a Casa Vieira e tacar fogo Porque só resolve desse jeito Mais uma vez Fica localizado aqui na rua Curva de Regata Brasil Por trás do condomínio Dom Adelmo Ponto de referência, atrás da geladeira do PC Manda uma um pouquinho aqui Só que a câmera não dá pra mostrar direito Mas o que tem de tapuru E escorpião aqui aparece de noite Não é brincadeira Aqui Problema também as crianças Já caiu criança Já caiu motoqueiro Faço um desafio aqui pra quem quiser Vim comer uma manga aqui Sem ser incomodado pelas moscas E quando a gente come alguma coisa aqui As moscas invadem logo Por favor, venha aqui resolver esse problema da gente Porque senão a gente vai ter que resolver de outro jeito Fechar na rua e tacar no fogo Obrigado